Bora, Magui! Nice, Magui! Ui, calma! Que isso? Ele me empurrou, professor! Que isso? Bota o replay! Ele me empurrou, rapaz! Legenda Adriana Zanotto Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo de NBA 2K, nosso Mike Carrey. Estou aqui no menu dos playoffs. Estamos no segundo round depois de eliminar o LeBron James. LeBron, até o próximo ano. Vamos enfrentar o Phoenix Suns de Kevin Durant. Lembrando que o Phoenix tem Kevin Durant, tem Bradley Bill, tem Devin Booker. Mas não tem o Nurkic, né? Não tinha... Quando eu comecei nessa carreira aqui, não tinham feito ainda a troca do DeAndre Ayton pelo Nurkic. Então é a única diferença que vai ser aí do time do Phoenix. Lá em cima, o Memphis passou para enfrentar o Golden State no leste. O Cleveland Cavaliers vai enfrentar o Philadelphia. E aqui em cima, Milwaukee vs Miami Heat. Então essas são as semifinais das conferências, certo? Bora! Chegamos já para o próximo jogo. Eu não quero muita fofoquinha, não. Não vou andar pela cidade. Não tem nada disso para a gente ver. Vamos para o jogo. O time está completo. Vou dar uma olhada para ver se o Phoenix está completo também. Na verdade, vou mostrar o time do Phoenix agora para vocês. Bom, aqui está então o time do Phoenix. Devin Booker. Cara, o Kevin Durant está machucado, galera. É uma lesão que não é séria. Estava dando uma olhada aqui, ó. De uma semana a duas, né? Pode ser que ele até volte ainda. Esse duelo contra a gente, cara, inacreditável, cara. No primeiro round, o Anthony Davis estava machucado no Lakers. No segundo round, o Durant está machucado no Phoenix. Culpa, não é nossa, né? Mas ainda tem ainda o Black Day Bill e tem o Devin Booker. Como eu falei, o DeAndre Ayrton ainda está aqui no time do Phoenix Suns. O duelo continua. Os playoffs continuam. Nós temos que fazer a nossa parte. Não importa quem está do outro lado. O Demar Demarley vem para fazer história tal como ele, Magic Johnson, que foi campeão no seu ano de novato. Demar Demarley quer fazer o mesmo. Ele vem. Ele vem. Vamos lá, então. Os playoffs da NBA continuam. Phoenix Suns contra o Sacramento. Primeiro jogo na casa do Phoenix. Devin Booker. O Brad Eby vamos jogar. Dentre Ayrton ainda aqui. Nosso time também completo. E vamos continuar jogando, provavelmente, com o Magui. Eu não sei se a gente vai jogar com o Magui. Talvez a gente coloque alguém mais rápido na rotação. O Magui foi bom quando tinha um cara que era muito bom no garrafão no último embate contra o LeBron James. De repente, nesse duelo, a gente precisa de um time mais leve. Vamos ver. Nesse primeiro jogo, ele vai ser titular. Depois a gente vai conversar com o treinador aí, caso a gente precise fazer mudanças. Então, o Devin Booker aí, com 30 pontos de média. O Demalian com 32 pontos de média. Vai ter duelo aqui hoje. Vamos embora. Os playoffs da NBA continuam aqui no canal. Vamos lá. Sumiu. Vem, Booker. Vamos tentar fazer um jogo extremamente responsivo e defensivo para tentar marcar o Booker. Não vai ser fácil. Oh, Magui! Que isso, Magui! Olha o começo de jogo do Magui, cara. Você estava em dúvida de que ele ia jogar? Boa bola. Fake. Ai, ai, ai. O primeiro arremesso contra o aro. Estou frio, estou frio. Boa defesa. Não deixa passar, não deixa passar. Boa defesa. Boa defesa aqui, Gantos. 100% marcada essa bola caiu. Boa bolinha. Para três! Sem medo de arremessar. Já tinha errado o primeiro arremesso de três, mas mostrando que ele está ligadaço. Vamos embora. Vamos ao Fox. Bora nele. Foul. Cavamos a falta. Vamos tentar fazer os caras se complicarem com falta. Boa. Ai, se caiu os dois. Bora, 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 Sabones. Vai embora, Sabones. Vai, Sabones. Keegan! Para três pontos, Keegan. Que beleza de início. Marcado. Ai, rebote ofensivo, não. Nossa! Nossa! Back to back de André Aiton com essas enterradas aí. Tá maluco. É isso. Uh, um ótimo olhar aí. Brought to you by the AT&T 5G Slam Can. On the wing, MP. Olha o De'Aaron Fox. Foi embora o Fox na primeira assistência do Demarley. A dupla começa a funcionar aqui. Abre uma pequena vantagem. Ai, olha o Bobo. Que bloque do Bobo, mano. Olha o Devin Booker no contra-ataque. Jogo empatado. Boa bola, Sabones. Excelente bola. Muita confiança e calma. Vai encontrar o melhor arremesso na média distância com ele. De Marley. Freddy e Beal. Gordon. Agora a defesa se comportou muito bem. Tive que sair de duas screens. Tive que sair de duas screens. Freddy e Beal. Calma, Keegan. 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 Boa bola. Malik. Anyone. A sexta é fala. O quê? Ai, todo mundo em cima dele. Ele acertou, cara. O jogo tá pegado. O jogo tá pegado, galera. Bora, Magui. Beleza, Magui. Finalmente funcionou. Fiquei em dúvida se eu ia subir pra arremessar. E o Eitan, ele vem me seguindo. Aí a bola no Magui. Bora. Playoffs. Bolinha lá no Barnes. Boa, Barnes. Peekerão tranquilo. Com medo de fazer um turnover. Joga até uma bola, aquela por alto, né? Pra não fazer o turnover. Vai no corner. Malik. Malik. Malik Monk. Eles pausaram. 40 a 38. Vem, Booker. Tô marcando aqui o Bradley Bill. Malik marcando o Booker. Ai, levanta o braço. Isso. Ai, levanta o braço, caras. Vamos. Marcar o Booker. Não. Tá sozinha aí, Sabonis. Uma bola de três em cada lado do corner, gente. Vamos marcar melhor, cara. Oi. Ai, TNT passa no chão. Nossa, Devin Booker. Bill. Vem, 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 vem. Beleza. Média distância. Vambora. Tem que começar a chamar o jogo. Tem que começar a chamar o jogo. Não tem jeito. Cadê? Cadê? Ah, eu vou dentro. Eu vou dentro. Eu vou dentro. Vambora. Vambora. Ninguém veio. Contra-ataque. Ele começa a chamar o jogo. Ele começa a chamar o jogo pra ele. Solta a bola. Vem, vem, vem. Acho que eu levo. Já fui. Já fui. Já fui. Vambora. Vamos tomar com ele. Vai. Fica. Sobe, sobe, Magui. Tem que subir, Magui. Fim de papo no segundo quarto, caras. Quem achou que seria um jogo fácil porque eles estão sem o Kevin Durant. 55 a 46. A defesa deles está muito forte, cara. Nosso ataque não está funcionando. O De'Aaron Fox não chegou para o jogo ainda. Ah, está confuso. Vamos lá. Voltando para o terceiro quarto. Eu estava pensando que o problema poderia ser o Magui, mas o De'Andreita está jogando muito bem. O problema não é o Magui, cara. Vamos lá, Magui. Qual a bola, Magui? Para três! Joguei no Magui que estava com o Booker. O Eiton foi lá. Magui devolveu. Olha lá. Bola os três pontos. Preciso que estou entrando no jogo, Fox. Bora, Sabones. Bora, Sabones. Dormanta e Sabones. Que coisa linda. Bola, Sabones. Média distância. Daí tu guarda. Daí você guarda, Sabones. Vambora. Chegamos. Voltamos para o jogo. Voltamos para o jogo. Já fui. Que bandejinha linda, mano. Linda a bandeja do nosso Demarley. Chamou no jogo. 18 pontos já para ele. Sabones! Que bolinha do Sabones. Daquela que você sabe de quem veio, Booker. Você sabe. Você mereceu ganhar esse fadeaway. Trabalhado. Vai vir um pequeno com um Sabones. Vem Sabones com ele. Fox. To MP. 5 to shoot. But the lead. That's it good. Off the assist from Fox. Fox has got his third assist of the night. Que bolinha. Que bolinha. Que bolinha. Para três. Mais uma dele. A terceira. A terceira bola de três. Que bolinha, Magui. Que visão de jogo. Magui. Coisa linda, Magui. Para Debil. Nada, nada. Ah, não acredito, cara. Bora, Fox. Preciso de você no jogo, Fox. Fox, preciso de você no jogo. Eu vou jogar sozinho, Fox. É isso? Eu vou jogar sozinho. Bora, Fox. Vai embora, Fox. Não. Tá bom, valeu, 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 Fox. Assistência para ele. Finalmente, Fox. Vamos abrir uma vantagem aqui, ó. Não, Malik. Ô, Malik. Ficamos um tempão no banco. Voltamos, o time está ganhando. Vantagem de 11 pontos. Agora é manter. Ganharam fotos. Bolinha de três. Calma, Fox. Tá. Tá, Fox. Tá, 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 tá. Arremessa, arremessa. Arremessa, garoto. Calma nessa hora. Vou marcar lá. Vou marcar o podo. Ai. Ai, Booker. Olha o Booker, cara. Não quer se entregar, né? Bora marcar o Booker. Olha o Kogi. Calma, time. Calma. Não se desespera, não. Calma. 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 Bota a bola no chão. Calma. O Demarley está aqui. Do que de take-off. Eu vou ficar nele. Por mais que o treinador não mande eu ficar nele, agora eu vou ficar nele. Olho nele. Ai, ai, ai. Ele errou. Ele errou. Vambora. Fox. Vai levantar a Fox. Vai levantar a Fox. Eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Esses são os Playoffs da NBA. Isso. Foge para mim. Bora, Valanciunas. Está sozinho. Concretamente sozinho. Vamos embora. A décima assistência dele, double-double para o Demar Demarley. Nice. Média distância. Vamos embora. Tem que chamar essa responsa aí, cara. 36 pontos para ele. Brady Bill. Agora a marcação fuda. Não, não. O Fox mudou e eu não mudei. Culpa minha. Brady Bill. Eles querem de três. Eles querem de três. Vamos marcar. Vamos marcar aqui o Brady Bill. Meu Deus. O que foi isso, cara? Isso foi falta. O cara me empurrou para fora da quadra e falta, professor. Tá, fiz de papo. Não vou nem reclamar. 111 a 107. Final com drama. Com drama. Vitória do Sacramento Kings. 111 a 107. Uma vitória aí de um bom jogo do Demarley com double-double. 1 a 0 na série. Brady Bill com 20 pontos. Booker com 17, 15 assistências, né? 8 de 21, 1 de 6. Muito bem marcado pelo Demarley hoje. 17 pontos para o Eitan. 23 rebotes. Do nosso lado, três jogadores com 20 pontos ou mais. 20 pontos para o Malik. 20 para o Fox. 36 para o Demarley com 15 de 30, né? 8 de 16. Cara, o Fox não chutou tanto quanto ele poderia, né? 4 de 6 ainda na linha de 3. Importante que o time venceu. Vamos para o próximo jogo. Vamos lá, então, para o segundo jogo. Vamos lá, então, rapaziada. Vamos para o nosso segundo jogo da série. Jogando de azulzinho aí. Jogando com tênis diferenciado também. 1 a 0 na série. Vencemos o primeiro jogo. Lembrando que o Phoenix está sem o Kevin Durant. E como nós vencemos, o treinador resolveu não mexer no time titular. O Magui continua jogando. Devin Booker jogou muito bem no outro jogo, mas não arremessou de 3 tão bem. Marcamos ele muito bem na linha de 3 pontos. É o que a gente tem que fazer hoje, né? O nosso desafio é manter o Booker abaixo dos 30 pontos nessa série. Então, vamos embora. Vamos pedir a passagem. Sabones. Bora, Sabones. Sabones. Uh, Sabones. Que beleza, Sabones. Isso, boa marcação, boa defesa. Não, essa bola do Booker não pode sair. Essa bola é espírita. Boa bola. Boa bola. Paciência, média distância. Esperou a separação. A screen vem muito bem. Abrindo os trabalhos. Vamos, Fox. Vai dentro, Fox. Já tá aí, agora vai dentro. Já tá aí, agora vai dentro. Perfeito. Nossa. Uh, vai ser uma batalha, né, Booker? É isso que você quer? Você quer batalhar com o Demar Demarley? Então, vamos embora. Nossa senhora, a screen. Beleza. Beleza, Booker. Vai ser uma anola entre nós dois, então. Ainda bem que ele é... Cara, como é que eu errei a Dunk com o Green? Eu dei Green e errei a Dunk. Como? Nada, nada. Ai, 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 ai. Bora, McGee. Nice, McGee. Da onde que a gente tirou esse ponto, eu não sei, cara. O ataque tá muito confuso. O ataque tá muito confuso, mano. Calma. Que isso? Ele me empurrou, professor. Que isso? Bota o replay. Ele me empurrou, rapaz. Legal demais. Calma. Meu Deus, que coisa linda, cara. Que arremesso lindo, cara. Mais uma média distância que cai. Essa bola tá caindo dele, hein? Essa bola tá caindo. Ele tá conectando. Tô jogando sozinho, cara. Eu sinto que eu tô jogando sozinho, cara. Vamos, Fortes. Malik. Fez a sprint. Bolinha no McGee. Boa, boa, boa. Boa, boa. Tamo no jogo, tamo no jogo. 42 a 38. Devolve, devolve, McGee. Isso. Faça não. Vem, 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 McGee. Vem, McGee. Boa, boa. Na média distância. 17 pontos pro Demarlin. Já fui. Que bandeja é linda. Jogada linda, 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 linda em cima do Bradley Bill. Fim de papo no segundo quarto. 21 pontos pro Demarlin. Cara, eu tô jogando sozinho esse jogo. Eu tô jogando sozinho esse jogo. A gente tá perdendo o jogo. A gente tá perdendo desde o começo. Tô tentando deixar os caras jogarem, mas os caras não buscam o jogo, mano. Eu tô com 60% de futebol. Eu não tô forçando. O Fox, ele não entra no jogo. Os caras não vêm, velho. Fox. Boa, Fox. Nada, Booker. O que? MP against Booker. MP outside. MP outside. Olha o que que o McGee fez com o Booker. Nossa. Aqui num pôster. Ele me colocou no pôster moral. Confesso que eu tenho que ter revanche. Confesso que eu tenho que ter revanche. Perdi a cabeça. Perdi a cabeça. Perdi a cabeça. Eu não deveria ter feito isso. Jogo é sério. Jogo em equipe. Ó. Vou compensar. Pra três. Vou compensar vocês. Bora, Murray. Ó. Olha a movimentação do Fox. Recebeu. Fez o fake. Vai chamar a Screen. Quem é que vai ajudar? Ele saiu da Screen na média distância. De Aaron Fox. Fala dele. Essa foi perfeita. Fox. Ih, jogada do De Aaron Fox. Foi buscar esses dois pontos pra nós. Tô pedindo já um Gatoradezinho. Tô cansadinho, mano. Bora, Sabones. Nice, Sabones. Tô cansadinho. Vocês têm que jogar, galera. Treinador precisa me botar no banco um pouco pra descansar, velho. Sabones. Vamos querer, vamos querer. Passa o Malik. Calma, Fox. Recebeu. Fox. Pra três pontos. De Aaron Fox. Ai, ai, ai. Oi. Ai, ai, ai. Não vai dar pra pegar. Olha o que o Booker fez. Acho que eu tinha ficado no pôster pior. Olha essa danca, cara. Meus amigos. Ele tá brincando com força além da compreensão dele, hein. Alguém avisa pra ele. Nice, bandejinha. Vambora, vambora. Mesmo cansado, ele tá tentando manter o time no jogo. 80-70. 80-70. Bora, Fox. Bora, Fox. Tá sozinho, Fox. Pra três pontos. De Aaron Fox. Vamos buscar, Fox. Cheguei, cheguei. Calma, Book. Nada. Ah, essa bola não pode cair, velho. O cara não erra. Ah, pode dar uma jogada pra mim, Fox. Tá dentro, ó. Pode dar. Boa bola. Boa, Fox. Isso aí, 31 pontos. Isso, vamos com calma, Fox. É o passe, mano. Bora lá, Miles. Tá sozinho na linha de três. Trey Miles na linha de três pontos. I see you, boy. Do inglês. Eu vi você, garoto. Vamos lá, defesa. Ai, ai, ai. Ai, a defesa é muito ruim no perímetro, cara. Boa bola, Harrison Barnes. Acelerou bem na hora certa. E ele foi dentro. Não, eu assisti a falta. Brad Aibinho na marcação. Nossa. Nossa. Tá impossível, irmão. Ele tá com 40 pontos já. 40 pontos. E complica o jogo pra gente. Pra treeeeeeeem. Vamos buscar, gente. Cinco pontos. Não dá pra tirar, gente. Vamos lá, time. Bora, Keegan. Eu vi você, Keegan. Keegan Murray. Vai três pontos. Por dois. Tá por dois. Lá fora. Lá fora. De Aaron Fox. De Aaron Fox pra virar o jogo. Ah, é, mano. E eu que tenho que marcar lá, Sabones. Ah, foi teu filho. Que bolinha. Essa bola de trechinha que eu caí. Ô, defesa, time. Esse rebote ofensivo do Sabones. Sabones deixou ele no rebote ofensivo com o Fox. Ai, com o Pico. Que pena que essa bola não caiu, cara. Ah, era um empate. E nem dá pra chamar ele de unclutch, né. O cara foi literalmente o clutch do ano. O jogador clutch do ano. Já fez game winner. Fim de papo, galera. Vitória do Phoenix no segundo jogo em casa. Sem o Kevin Durant. 109x103. Que vitória do Phoenix, mano. Cara, a gente jogou muito esse jogo. O Fox também jogou bem, cara. Só que o Devin Booker acabou com o jogo. Esquece. Olha o Devin Booker, cara. 44 pontos. Isso que no primeiro jogo ele fez 20, se não me engano, né. 23. A gente marcou muito bem ali no primeiro jogo. Mas nesse jogo ele acabou com o jogo, cara. 44 pontos. 16 do 8 com 19 rebotes. 16 do Gordon. Do nosso lado, ó. 27 pro Fox. Eu falei. O Fox jogou bem, mano. Fiz 37 com 10 assistências. Só que o resto do time não chegou, né. O resto do time não chegou, cara. Mas eu acho que não foi demérito do nosso time. Foi mérito dos caras. O Booker jogou muito, 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 cara. O Booker jogou muito, jogou demais. Eu ainda errei aquela bolinha ali pra empatar o jogo, né. Bom, se você gostou, não se esqueça de fazer aquela avaliação com o seu like, o seu comentário, que é sempre muito importante. Deixa aqui o que você tá achando das nossas partidas, dos playoffs aqui da NBA. Tô tentando fazer, galera. O mais rápido possível, mas a vida em off aí com outros trabalhos está meio complicada. Mas eu tô tentando trazer, principalmente em live. Se você não acompanha as lives, cara, acompanha. Primeiro link na descrição pra você acompanhar as lives aí. Porque lá a gente joga mais jogos ao vivo, além de 2K, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Fui.